Você deve ter respondido várias vezes. Como que você consegue mobilizar e influenciar tanta gente, ter tanto alcance? Acredito que gerando micro-resultado, resultado... Micro-resultado é assim, a pessoa assiste uma vez, você passa a sua tarefa, ela aplica e vê que funciona, chama micro-resultado. O resultado seu lá da eleição é ser eleito deputado federal. Esse é um grande resultado. Para algumas pessoas, marcar mil votos ali na unha foi um micro. Ela, poxa, não ganhou nada com aquilo, mas ganhou uma mega experiência. Ela sabe que ela é capaz e que ela pode expandir aquilo. Agora, eu mostro meu propósito com clareza, mostro meu estilo de vida. Falo rasgado. Diferente de você, que é um cara bem comportado e nobre na fala, às vezes eu exagero ali na fala para chamar atenção, porque o maior ativo do mundo é a audiência. E aí muita gente fala, esse cara é muito tosco por isso. Mas depois que conhece ou chega perto, a gente acaba tirando essa diferença. Eu entendo que poderia ser um processo menos doloroso, mas a gente está diante de um povo que acredita em bandido, a gente está diante de um povo que cai em conversa fiada de um monte de gente. Então, é um povo ainda vitimizado. Se você, às vezes, cutuca nessas feridas, você é falado por isso. Eu nunca vi ninguém numa mesa de bar, ou em qualquer mesa, que eu nem frequento bar, nunca vi ninguém falando dos seus grandes feitos, o seu. Mas eu já vi das coisas que eles não concordam. Então, para e pense. Vou te dar uma dica para a eleição. Mostre seu lado ruim. Porque o seu lado bom não vai ser vendido, não vai ser repassado gratuitamente. O lado ruim vai ser... Tem gente que vai pagar para falar de você. Tem gente que... Tem um cara aí, um cineasta, que gastou 400 mil reais fazendo um filme para falar mal de mim. E eu estou esperando com mais um milhão de reais o filme sair para criar um funil de venda logo após o filme. Ou seja... Então, assim, eu acho que o alcance é disso. Eu te dou esse conselho. Eu te acho um cara bacana mesmo. E você precisa mostrar seu lado ruim. Porque você só mostra o bom, o bom ninguém está nem aí, cara. Olhe para o nosso presidente da República. A galera olha e não quer nem saber. Quer saber do Stortelli. Quer saber de... Quer saber de... Eu não concordo! Você precisa mostrar esse lado. Se não, você não vai para o segundo turno. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes, eu posso até sair candidato à prefeitura e mesmo saindo pré-candidato, por enquanto, eu estou no PRTB, mesmo saindo, eu topo de ajudar no que você precisar. Porque eu sei que a cidade... A cidade tinha que ter políticos que raciocinam. Eu vou propor isso para todo mundo. Coitado, essa campanha de vocês está errada. Vamos trocar ideia. Eu quero que todo mundo saiba que todo mundo tem essa capacidade. Sabe por quê? Que se o povo pensar do jeito que você pensa, cara, nós vamos mudar esse país. Se as pessoas pensarem não igual a você, mas do jeito que você pensa, com essa massa crítica, com essa capacidade cognitiva de ver problema, de não ter medo de peitar essas coisas, que eu te acho o cara destemido. Destemido. Só que o que eu fico mais puto de ter te entrevistado é saber que só você está nisso sozinho. Por exemplo, eu vi lá o Nicolas com a tropa dele lá. Você tem problema com o Nicolas, por exemplo? Não. Não? Mas nem troca ideia. Troco. Não, a gente conversa. Tipo assim, cara, se eles tinham que juntar os caras de direita, eu, minha posição, eu não vou ficar falando esquerda e direita, eu quero que a gente vá para frente. Esse papo é coisa de esquerdismo. Não sei se você já parou para pensar, não é uma questão só nossa, é mundial. O esquerdismo adota um lado e te culpa para você ficar do outro para falar que tem um inimigo. A gente tinha que nem ver esses caras. Tem que ter o diálogo, tem que ter o diálogo. Só que a gente tinha que pensar, é como o Brasil, brasileiro. É muita paixão política, é muita paixão por ídolo político, é muita paixão por muita coisa. Isso é muito chato. E a gente para de progredir. E a gente fica parecendo essa nação atrasada, tipo 80 anos atrás dos Estados Unidos, porque a gente fica sempre idolatrando mais uma figura. A gente fica sempre passando pano para quem a gente gosta. A gente não pode passar pano para quem a gente gosta, a gente tem que tratar quem a gente gosta. Nós precisamos o tempo inteiro ter novas pessoas da política. Aqui é um desafio. Eu acho que você deve se aconselhar direto a largar esse negócio. A política, o aconselhamento de alguém, você está sozinho. A aconselhar a largar esse negócio. Eu quero te dar os parabéns. Por mais que seu movimento aí não formou mais um, eu quero te dar os parabéns. Você é bravo. E caso aconteça isso, que talvez no dia 15 eu vou anunciar se eu vou ou não, eu não sei se você viu, chegou até você o desafio que eu lancei? Não. Não? Então vai chegar agora. O desafio é o seguinte, se não aparecer uma pessoa com perfil para governar a cidade de São Paulo, eu vou sair candidato, pré-candidato. E eu quero, não precisa manifestar ninguém aqui, eu quero falar que vai ser uma hora disputar com um cara tão inteligente, que é uma das coisas mais terríveis que eu vi na política, sabe o que é? Conversar com pessoas e não ter cinco minutos de diálogo com elas. Não tem o que dizer. Ou é me dar o dinheiro ou é tão assim disso aqui. Não existe diálogo. E para mim foi um prazer, cara, estar aqui com você. Vou liberar para o povo fazer essa pergunta. Quero te falar que dependendo do que eu tomar decisão nesse dia 15, você pode contar comigo. Maravilha. Muito obrigado. Contar mesmo, porque se você for o melhor cara, a gente coloca você lá. Se você não for, nós vamos achar isso melhor. Se não for nem um dos dois aqui, que Deus mande alguém para salvar isso aí, porque Deus me livre desses caras aí, pelo amor de Deus. Vai lá, o público aí. Vai direto no público. Parabéns pela coragem. Obrigado. Vai lá. Direto do como, pro Kim. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Cirilo, de Campinas. Muito prazer estar aqui. Quem, na verdade, quem você acha que vai ser o primeiro impeachment dessa gestão? Alguém do Executivo ou alguém do Poder Judiciário? Na sua opinião, o que entende de impeachment? Dá nos dois, na verdade. Não, pode perguntar só pro Kim. Kim, quem você acha que vai ser o... Ele tem foro privilegiado. É melhor ele responder. Está no Poder Executivo ou está no Poder Judiciário? Você acha que o Lula cai primeiro ou alguém do STF? Acho que nenhum dos dois. Nenhum dos dois vai cair. Porque não interessa a ninguém. Porque o Congresso Nacional tem medo do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional, o Senado que julga os ministros do Supremo Tribunal Federal, é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os caras vão derrubar, você derrubar o ministro lá como? E outra coisa, a maior parte dos deputados está preocupada com quanto o governo vai pagar. Não está preocupada em derrubar o presidente da República. Está preocupada em achacar o presidente da República para levar mais dinheiro para a sua base eleitoral. Então, não vai cair nem no Executivo nem no Judiciário. Podia mentir que para você vender esperança, não é meu estilo. Vai lá, direto no combo, próximo. Kim, um pouco como você está dizendo aí, qual a chance do Brasil dar certo e de mudar essa situação que a gente tem se as decisões são tomadas com base em compra de votos, se são tomadas com base em cargos políticos. Como que isso vai poder mudar algum dia e alterar esse status quo se as pessoas que entram lá são corrompidas, vamos dizer assim, por esse sistema e tudo acontece com base nisso? Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Como que isso pode acontecer? Vamos lá, vou começar pelo fim. O primeiro ponto, eu discordo de uma premissa fundamental da sua pergunta, que é as pessoas chegam lá e se corrompem. Ninguém chega lá e se corrompe. O cara sempre foi um canalha. Ele só é um canalha com mandato agora. O cara nunca foi um sujeito decente, nunca foi um sujeito honesto, nunca foi um sujeito correto. Ele simplesmente ganhou o poder e a oportunidade para roubar mais. Antes ele vivia de pequenas pilantragens, agora ele vive de pilantragens públicas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é justamente por ser tão difícil e é justamente por demorar tanto tempo que eu digo para você que eu não vou ver o país que eu quero e que eu estou trabalhando agora para que talvez no futuro os meus filhos vejam. Mas eu acredito que sim, dá para mudar, porque como eu coloquei para vocês, a Inglaterra já foi um país mais corrupto e mais pobre do que o Brasil. Coreia do Sul já foi um país com mais corrupto, mais pobre, com mais fome, com mais analfabetismo do que o Brasil. Não é uma impossibilidade a gente conseguir. É questão... Nós temos problemas estruturais tão profundos que vai demorar décadas para a gente chegar lá, mas dá para a gente chegar lá, a gente já esteve lá. Não há nada inferior, de maneira inata no brasileiro que impeça ele biologicamente de conseguir ter um país desenvolvido em algum momento. Outras nações desenvolvidas tiveram momentos piores do que a gente está hoje, mais esperançosos do que a gente está hoje. Por isso que eu acredito que está para a gente fazer. Muito bom. Você tem uma... Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.